Boa tarde gente, estou aqui para mais um vlog de produção e já vim aqui com minha pecinha pronta para vocês verem o que eu fiz esses dias que eu fiquei sumida aí, mas hoje eu vim aqui para gravar esse vlog aqui de produção para vocês. Olha só, minha peça está pronta aqui, olha. É uma passadeira para botar no pé da cama da minha cliente. Ficou lindo ainda, falta colocar as pérolas, eu já estou aqui já para colocar as pérolas, só falta colocar as pérolas, o resto está tudo arrematado, tá? E o que eu gastei aqui, eu vou dizer para vocês, que eu gastei, eu gastei 314 gramas do verde, desse verde jade, 314 gramas, 408 gramas do goiaba e as flores deu 65 gramas, cada flor e o verdezinho 50 gramas, eu gastei cada um deles. É uma passadeira bem, ficou muito linda, eu fiz ela pelo canal da Fran, ateliê Fran, e só que eu aumentei mais porque a minha cliente queria ela mais larguinha um pouquinho, aí eu fiz mais larguinha e maior, tá bom? E o que me sobrou foi esse aqui, olha, do segundo cone, porque eu peguei uma sobrinha e foi tudo, a da sobrinha foi tudo e peguei umas sobras do verde e ainda me restou uma sobrinha e bem pouquinho do segundo cone eu usei, não usei muito não. Então, é isso, ela ficou bem grande e aqui não vai dar para abrir para vocês, eu vou pesar ela para vocês verem e depois eu vou colocar no chão para medir para vocês, quando ficou medindo, para vocês verem. Vamos pesar, deixa eu pegar um caderninho aqui e colocar que fica melhor, que ela é grande e 806 gramas, 807, tá vendo? Ficou bem pesadinha, eu gastei um pouquinho de barbante, né? É um, esse, essa passadeira aqui é um jogo de cozinha lá que tem no canal da Fran, ela, olha o bico, eu fiz o bico russo, bico russo, do mesmo jeito que ela ensina lá, só que eu aumentei mais duas carreiras aqui para ficar da largura que a minha cliente queria, essas duas carreiras eu aumentei, ficou grande ela, ó, 5, fiz 5, 5 flores, 5 flores, tá vendo? Aí eu vou colocar a pérola, pérola número 8 aqui, por isso que tá aqui, ó, ainda, mas já tá toda, toda arrematada, tá vendo? Ficou linda, 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 eu vou colocar aqui no chão para vocês verem, espera um minutinho aí que eu já venho. Um metro e vinte, tá vendo? De comprimento por 56 de largura, tá vendo aí, gente? Ficou bem grandinha a passadeira. Pronto, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa é a passadeira que eu fiz, linda, ficou muito linda, espero que minha cliente goste. Eu nem mandei foto para ela ainda, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí para ajudar no engajamento do canal e curte, comenta e compartilha, gente, para mais conteúdo deste. Beijos, tchau!